Por que que essa câmera fica aqui, filha? Fica aqui, filhota. Querida, vamos para o vídeo número 2. Eu tenho que abaixar aqui pra não ter problema do negócio, de coisar. O negócio. Vamos lá então para o segundo vídeo? Meu povo galerístico. É o seguinte. Como tem pouco comentário no outro vídeo, eu não vou mandar tanta lua assim pro vídeo lá do joguinho, tá? Vou mandar só pra alguns, mas eu quero mandar mais no outro. Vamos, ó, pra vocês verem que eu não fiz nada, como estava ontem. Eu comprei esse carrinho aqui, lembra que ele ficou amarelo, eu tinha o vermelho, né? Olha lá, eu tenho milão, porque eu tinha falado que é 2.500 pra pintar, mas como eu só tinha mil, eu não ia pintar. E tinha aquele ali e o carro de 40, aqui pra baixo não tem mais nada, certo? Então vamos continuar de onde paramos. Vamos lá então? É, vamos ver. Aqui eu já tinha passado, né? Já tinha ganhado ouro, certo? Então beleza. Deixei até a câmera meio do lado aqui. Aqui também eu já tinha o ouro, eu não lembrava, que eu tinha... Eu gravei o vídeo 6 vezes pra poder... Vou ter que pôr essa câmera do lado de lá. Não vai dar certo que não, vai ficar aparecendo o meu dedo todo... Ah, mas mesmo assim, né? Não adianta. Ah não, se eu venho por baixo não dá nada. Tá bom, vai, deixa eu ser aqui mesmo. Eu venho aqui. Agora vamos para a que é essa daqui que abriu nova. Despertar, corrida de rua. Então eu quero... Deixa eu ver aqui. Não, não vou voltar aqui agora. Então deixa a câmera lá. É, eu quero mandar um salve para o Ives Onliner. Você desbloqueou o BMW M3 Coupé. Gostaria de ver o veículo agora? Vou mostrar pra vocês. Né? Eu... Ah, eu... Ah, é. Ué. Bom, tudo bem. Ele põe na e compra ela, porque é certeza que ela corre bem, né? Esse é um evento de classe diária. Você precisa de um carro novo. Se não tiver dinheiro suficiente para comprar, algum pode repetir eventos para ganhar mais. Deixa eu ver se eu tenho algum... Tem esse daqui. É meu? E aí, caramba, não é não, hein? Ué? Vamos com esse vermelhinho aqui mesmo. Fazer o quê, né? Eu acho que eu não vou conseguir não, mas vamos com essa carniça aqui mesmo. Né? Fazer o quê? Nossa, como eu estou branco. Acho que é por causa da luz. Deixa eu virar aqui. Ficar meio assim, né? Isso é um gamers, arolio? Vamos lá. Está demorando, hein? Não é para demorar tanto assim. Ah, mandar um alô para o Ives Online, para o Rick Brandão. Para quem mais? Ah, para o clique do JR. Olha lá, ó. Eu sabia que... Ah, mas os outros também é carnicinha. Então estou sossegado. Lá, 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 lá. O duro era que a polícia vier, hein? Será que eu vou conseguir chegar em primeiro? Eu tenho que chegar em primeiro nessa para abrir mais pista. Vai, filho. Vai. O nitro bonito. Nitro bonito, bonito, bonito. Ah. Olha o nitro bonito, bonito, bonito. Ah. O meu primo, o predador alguma coisa. Esqueci o nome do canal dele. Aí, já tem uma polícia ali. Será que tem que ir na contramão aqui? Geralmente tem que ir na contramão, eles dão trabalho, hein? Ele me deu a dica de um joguinho. Eu vou ver mais ou menos como que é os comandos. Para você não ficar... Não fazer um vídeo também. O vídeo fica coisado, né? Você está vendo eu aí, né? Olha, olha, olha. Está vendo? Que coisa. Louca. Eu não acho isso certo, mas tudo bem. Se vocês querem trombar em mim, tromba. Não é bem... Não é bom isso daí. Vamos, filho. Vamos, vamos, vamos. Não estamos na frente? Não. Tem alguém colado em nós aí. Henrique não dá contra a mão ali, mas ele virou para o lado de lá. Vai, filho. Corre. Está parecendo um Fiat 147, esse negócio aqui. Eu nem sei que carro que é esse daqui. Vem de dar uns carrinhos de verdade para ele. Cadê não é esses negócios? Xarope. Olha a curva. Cuidado, Gore. Cadê a chegada? Meu Deus do céu. Eu preciso da chegada. Ó, esse cara vem que vem rasgando aí, hein? Alguém vai trombar aí, ó. Ah, alguém entrou. Aí foi o outro carrinho. A polícia está aí atrás de mim, querendo graça. Chegada. Cadê você, querida? Ai, deixa eu coisar esse carrinho de polícia aqui. Vamos ganhar um nitro aqui. Sumi no mundo, bonito. Cadê? Sem ninguém na contramão, por favor. Olha lá. Só o que eu falei. Não, errei antes da hora. Dá tempo ainda. Tem alguém atrás de mim? Tem. Vai, filho. Vai, menino. Bonito. Vermelho. Ai, como é que é o nome do carro do menino lá do joguinho que nós estávamos fazendo? Não precisa fazer aquele jogo lá ainda, hein? É o dono de DBZ? Não, não é o dono de DBZ. Eu esqueci quem que é. E chuta o carro de polícia. Mas que tanto de policiamos. Vocês não tem o que fazer não, gente? Nossa, está longe a chegada ainda. Tem um caminhão ali. Oh, caramba. Olha o carrinho vindo. Vou ter que tampar aqui. Aí, ó. Tampei a passage... Ih, não tampei não. Vocês querem apostar quanto que a chegada é depois desse túnel? E esse carinho... Oh, se lascou. Foi querer trombar em mim. Ih, não é não. Caramba, está longe ainda. Que duro que o seu... Ó, teu carrinho está atrás de mim, querido. Está chegando. Tem que sair aqui. Ai, ele bateu em mim e ele que se desgramou. Vamos que vamos. Bonito, lindo, lindo. Olha a chegada lá. Já vi o risco aqui da chegada, hein? Vamos, vamos, vamos. Opa, vira, querido. Eu conheço mais ou menos essas pistas aqui já, hein? Vamos. Ih, mais um carro de polícia ali. Mas esses caras não tem o que fazer. Vim encher o saco do gori. Aí, menino bonito, menino bonito. Eu não sei porque eu lembrei dessa música, mas eu lembrei dessa música. Ganhei o ouro, né? Ganhei o ouro. Eu ganhei o ouro. Gamer Zaroio. Mas não ganhei nada aqui no OSP, hein? Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que eu ganhei mais alguma coisa? 2.22.27. Novo recorde pessoal. Vamos ver o que aconteceu. É. Ah lá. Mais procurado é o número 10. Você já fez o seu nome, mas está preparado para um desafio de verdade? Derrote Japão 4 em uma corrida de habilidade diária para reclamar seu posto na lista dos mais procurados. Vamos tentar? Eu vou tentar, né? Fazer o quê? Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não sei ser agora também. Eu posso treinar depois. Ai, caramba. Eu vou ou não vou, gente? Esse carrinho rabiscado. 27 e 500. Não. Aí eu vou, vai. Eu vou perder também. Fazer o quê? Ó, eu tenho que fazer o tempo com 1.38 para ganhar 11.500 desse cara, hein? Se eu perder... Se o Gamer Zaro ia perder, perdeu, hein? Vai? Ah, tem que apertar aqui. Tem que coisar. Não tem mais carrinho. Dá para comprar esse? Não, não dá. Aquele custa 25. Nossa, galera do céu. Não pode falar, galera, no vídeo do Gory. Ai, eu vou tentar com essa carniça aqui mesmo. Vamos ver. Como é começo, os carrinhos têm que ser compatíveis, né? Mas um mais procurado todos os dias, uma corrida contra um, vale tudo. Que jeito que eu vou dar drift com um negócio desse daqui? Aparecer no carro de entregar carta? Carteiro? Nem carteiro vai querer um carrinho desse daqui. Olha lá, ó. Não, mas sem chance. Olha o carro do cara. É um... Puta, eu tomei no nariz. Eu não tinha que ter vindo nesse negócio. Eu vou ter que apelar, hein? Ah, ué. Por que que eu passei? Ah, porque eu tinha nitro. Vamos, filhote, ficar na frente. Ih, já passou já, hein? Vamos ter que apelar, hein? Vamos ter que jogar sujo com você, hein? Eu vou ter que jogar sujo com esse carrinho aqui. Passar perto de uma poça de lama e jogar barro na porta dele. Fica no vácuo que não é paz. Nossa. Vai, filho. Sai daí. O que você está relando em mim? Ah, dá licença. A hora que a polícia chegar, você vai ver. Só vou contar tudo pra ela o que você está fazendo comigo. Aí, ó. Chegou. Sou polícia. Esse carrinho de trás aí quis arranhar eu. É, mas você tem que falar com ele, né? Comigo não. É, filhote. Eu estou sossegado. Vamos lá, queridos. Olha. Olha aí. Eu estou na frente. Mano, eu não vou conseguir ganhar essa corrida. Esse carrinho meu é muito xarope. E não é que eu estou indo bem na fita? Olha a polícia querendo. Vou ter que dar um... Não adianta, gente. Não adianta. Esse joguinho aqui é muito ladrão. Ó, o certo de ser ladrão não tinha que ser... Os outros carrinhos não é a polícia que tinha que ser ladrão. Aí, ó. Vai. Atrapalha o carrinho de trás aí. Deixa eu ir sossegado. Opa. Ixi, quase que eu passei. Aqui você tem que fazer assim. É um S, mas tem que ir reto, ó. Se você querer fazer a curva, certo. Vai, vai. Hum, quase que eu tive. Não, aí não dá certo, filho. Aí, agora dá certo, sim. Aí está bonito. Aí está lindo, querido. Fica para trás, meu bem. Eu vou embora gastar todo o meu nito. O duro que o carrinho é tão rabiscado, ó. Chegou a ficar coisado por causa do... Desvia, 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 filho. Desvia. Ó, é o barranco. Carrinho bailarino do caramba. Gódio de uma chacra também. Está louco, hein. Passando perto da chacra da Alphaleninha aqui, eu acho. Ela mora por aqui. Alphaleninha, querida. Que mora num negócio parecendo chacra também. Aí, Ivanete. Ivanete de Oliveira Alves. Vai, filho. Corre. Olha. Pera. Aí, ó. Se danou. Vai, bobão. Vai querer... Ele não é aquele perigoso que ele... Ui, eu ganhei. Ah, mas eu não cheguei o tempo certo, hein. Deixa eu ver. Não, não peguei, não. Eu não lembro qual que é o tempo. Qual que era o tempo? Eu não ganhei. Ganhei ouro. Uns 1.500. Mais procurado. Eu ganhei. É, 25.500. Agora, esse vídeo já está bom já, hein. Vamos ver o que nós temos lá no joguinho. Novo recorde, 1.3521. Fecha. Vamos conferir. Olha, eu ganhei o carro. É o carro que eu estava correndo contra, não? Não sei. Eu não sei. É muito carro para comprar, hein. Olha, já abriu mais um negócio aqui. Mas esse daqui vai ficar para o outro vídeo. Está vendo? Abriu 300 coisas aqui já. Ai, mas tudo bem. Vai. Eu tenho que marcar no papel, porque senão depois eu vou me se perder, hein. Vamos ver aqui como é que está a nossa garagem. Opa, o dedo aparecendo. Vamos ver. Eu tenho 25.500. O que dá para comprar aqui? Oi, não é que dá para comprar o carrinho, mas não dá para pintar. Vamos comprar mais um carrinho. Fechar o vídeo sempre comprando um carrinho. Se não der para comprar o carrinho, a gente vai mais uma corrida para comprar o carrinho. Comprei o carrinho preenchendo a garagem. 4 de 5. Está beleza. Olha, também não sobrou dinheiro nenhum, hein. Tem que tirar a câmera aqui. Espera aí. Oi. Aqui. Ah, se eu pôr a mão na frente minha, não dá nada. Então vamos lá. Quantos carrinhos nós temos? Um. Um. Aquele grandão, vermelhinho, preto. Três. Quatro. Quatro carrinhos. Ok? Então é isso daí. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou esperando... O Gamers Arulio. Eu estou esperando mais comentários para eu poder falar nos vídeos, tá? É que nesse daqui tinha pouco comentário. Vamos esperar aí pelo menos uns. Não. Dez comentários nos meus vídeos é muita coisa. Nove comentários. Eu vou balangar aqui e vai acabar, hein. Não se esqueça de deixar o seu like. De compartilhar com alguém que gosta também de Need for Speed. Ah, o Tagenial PT também coisou. Para você que ficou até o final e escutou o seu nome. Eu vou balangar aqui e vai acabar, tá? Então vê o vídeo que vai aparecer aí na tela. E segue o canal do Gore e o Gamers Arulio ataca novamente.